Olá, pessoal! E a Virgínia e o Zé Felipe que estavam em São Paulo desde o domingo passado, retornaram para Goiânia e já chegaram lá fazendo um churrasco para receber uma parte da família da Virgínia que já chegaram para o aniversário da Maria Flor, que vai ser domingo, dia 22, viu, pessoal? Não esqueçam disso, deixa seu like, seu comentário e eu vou compartilhar o aniversário da Florzinha tudo por aqui no canal e, claro, que a Virgínia mostrou, Maria Flor dando os primeiros passinhos. Está muito linda, viu, pessoal? Andar, andar mesmo. Ela vai andar um pouquinho depois do seu aniversário. Bora conferir? Ela acordou, gente. Acordei agora, meu olho está até inchado, estou até passando a maquiagem, quando chegar em casa vai ter jurrasco na família. Vocês vêm ver com essa cara, eles vão até assustar. Para tentar. Pois é, vocês estavam perguntando dela e do Zé. Acordaram agora, viu? Mas, bava, porque não era para ter acordado, né, negão? E o senhor sabia muito bem disso, podia ter me acordado, estava sem celular. E o medo de levar um xingo. Que xingo? Vocês sabem que quando eu marco compromisso, eu marco, ai. Tinha um compromisso de passar um chão para o presente para as maris. Bom dia, bom dia, bom dia, caga as troncos. Indo para a Goiânia, graças a Deus, semana abençoada de trabalho. Estou morrendo de saudade das minhas filhas. E partiu. Vamos com a honra e glória de Deus. Chegando lá, eu volto aqui falar com vocês. Deus abençoe. Chama. E aí, mussarelo? A blusa é bonita, hein? Pois é. E aí, John? Como é que você é? Bora, né? Partiu. Vamos com Deus. Deus também. Amém? Amém. Bora, negão? Amém, senhor. A hora de Goiânia. Esse final de semana até... Festou! Aê, joga o cabelo, legal? E aí, gente? A casa está cheia. O galerão chegou tudo lá de Minas. Na Paula, chegou, Rodrigo, Maria, os meninos. A casa já está ficando cheia. Ela está com a mesa de café aqui, ó. Está tudo com o meu chão. Ó. Agora, esse mané pelado é uma delícia, viu, gente? Não, eu já comi, já. Elisângela rada mesmo, ó. E aqui, como é que está a brinquedoteca, ó? Maria Alice está no alegrito só, ó. Francisco. Você está feliz, venequinha? Com as climinhas e tudo aí? As climinhas, ué, vovó? É, gostoso. Olha lá, o joaquinho, a Maria Clara. A boca cheia. Está lindo, demais. Olha lá, o Beuza. As totocas estão aqui. O papai estava morrendo de saudade. Não é. Flor. Né, Maria? Trouxe presente. O papai trouxe presente. Presente. Né. Florzinha, quem que vai fazer um aninho? Quem que vai fazer um aninho? Dança. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Aguenta. Gente, eu falei na missão hoje. Como sempre, né? Olha aqui. Ai, eu disse. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Pula, pula. Água. Água, ela me ama. Eu vou pegar água pra você. Água, ela me ama. É, eu vou passar e não bebe. Gente, eu falhei, hein? Nós tem cinco stories. É, eu vou sentir, né? É, eu vou nada. Entregue aí na hora que ela tá aqui, gente, ó. Com isso, foi seis stories. Hoje. E o povo tá aqui, ó. É, mas eu fui olhar o direct. Acabou com o cara. O povo me ama, o povo me adora. Eu sei disso, gente. Mas assim, é porque nós viemos de São Paulo, chegamos em Goiânia. A família da Vigênia é toda aqui. É aquelas coisas, né? Vamos se divertir. Esquecer um pouco o celular. Vocês me entendem, né? Não. Minha tia, meu irmão. Minha tia é doida.